Fala pessoal, vou dar dica aqui no Imortal Fênix, nos desafios míticos, né? Então você tem que fazer 80, você tem que fazer todos aqui. Então eu vou começar aqui pelo Rocha dos Naufrágios. Aqui nós temos 5 desafios míticos, né? Daí tem mais... Aqui na Lira Grande nós temos 3, no caso, pra fazer. Então eu vou mostrar aqui a localização de todos, tá? Então tá aqui, ó. Aqui tá a Lira Grande, né? Você vai ter que fazer 3 desafios, que tá aqui, ó. Você pode pegar a sequência aqui, nesses 3 pontos aqui. Beleza? Aí você completa a Lira Grande. Aí você vai ter os desafios míticos aqui. Vai ter esse desafio mítico da navegação, tá aqui. Tem mais esse desafio mítico de Odisseu. Mais esse aqui, tá aqui no mapa, tá? Fica bem aqui os desafios. E aí vai ter mais um aqui, que é da missão, tá? Vai ser obrigatório fazer esse desafio mítico pra passar a missão. Então, aqui no Rocha dos Naufrágios, são esses desafios. Falei o vídeo dos próximos. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.